Deixa de arrastar Agora esta navalha que te atrapalha Com o chapéu de lado deste rata Na polícia quero que escapes Cantando samba, canção Eu já te dei papel e lápis Arranja um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor do sambista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Deixa de arrastar o teu tamango Eu sou batista Pois tamango nunca foi sandália não Tira do pescoço o lenço branco Bota sapato e gravata Joga fora esta navalha que te atrapalha, rapaz Com o chapéu de lado deste rata Na polícia quero que escapes Fazendo samba, canção Eu já te dei papel e lápis Arranja um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor do sambista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Eu já te chamo de malandro E sim de rapaz Eu já te chamo de malandro Eu já te chamo de malandro